Você jurava que me amava, eu confiei nas suas palavras Mas você me enganou, me desprezou E agora eu já tenho outra, e você já quer voltar Mas no meu coração não há outro lugar Você mentiu pra mim, me deixou na solidão E agora se arrependeu, mas magoou meu coração E agora chora coração, agora pode me esquecer Você não me deu valor, você me desprezou Não sou eu que vou sofrer Agora chora coração, agora pode me esquecer Você não me deu valor, você me desprezou Não sou eu que vou sofrer Chora coração Você mentiu pra mim, me deixou na solidão Agora se arrependeu, mas magoou meu coração E agora chora coração, agora pode me esquecer Uai, seu app de vídeos curtos